Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que você esteja em ordem, começo de semana, hoje é terça-feira. Devo estar postando esse vídeo sobre a Magalu, tá? Entre terça e quarta. Eu sou Bruno Mazone, analista CNPI e no vídeo de hoje, pessoal, vai ser 100% técnico, mas eu vou trazer alguns relatórios, ou melhor, o gráfico da rotação de fluxo financeiro provido pela Eleve. Aqui vocês têm acesso, quem tem conta lá na Blue Star, tá? Link para você ter acesso a esse gráfico e também a outros benefícios do mundo financeiro, sempre na descrição, é gratuito, tá, pessoal? Mas a ideia aqui, principal, é mostrar um pouco como o fluxo financeiro não está muito dando bolas para o setor de consumo, o setor de varejo, Magalu sendo um desses ativos que faz parte desse setor, tá? Então vem em banho-maria, tá? E eu vou trazer um estudo um pouco mais catastrófico, digamos assim, mas bem tranquilo em relação à volatilidade e com uma ótica semanal, tá? E não é no gráfico diário. Trago também gráfico diário que é curtíssimo, né? Quem é trader ali. Mas para você que está de olho na Magalu, com um pouco mais de ceticismo para todo esse primeiro trimestre, barra semestre, devido à conjuntura pandêmica, auxílios que já não têm mais tanto efeito no consumo dos produtos, principalmente de comércio eletrônico, é mais um auxílio ali, é emergencial de fato. Então acho que não faz muito sentido você apostar no setor de consumo pela volta do auxílio, que aconteceu. Então eu trago para você uma análise de quem está pessimista para o semestre, para esse primeiro quadrante de 2021, isso de olho no setor. Enquanto o financeiro ganha um pouquinho de combustível aí com alta da SELIC, principalmente as seguradoras, né? E small caps também ganham combustível aí crescendo, índice industrial, dolarizadas, sempre reportando bons resultados e também tendo uma possibilidade, tendo ações sendo valorizadas. Varejo não vai muito bem. Há varejo doméstico nosso aqui. Então eu vou trazer uma análise da Magalu. Quem se interessa para a MGLU3, fica até o final. Legal pessoal, esse gráfico eu viro e mexo e trago para vocês, faz parte lá do portfólio do board da Bluestar, quem tem continha na Bluestar na corretora da XP, que é parceiro aqui do canal, tem acesso a diversos relatórios, tem Nord, Eleven, a própria Levante também está por lá, tá certo? Hoje eu trago a Bendorf, hoje eu trago da Eleven. Esse gráfico basicamente tenta trazer o fluxo, tenta não, traz o fluxo financeiro, tá? De tendências, utilizando ações específicas e utilizando também setores, óticas, diárias e semanais, né? Para ter uma noção um pouco do curto prazo, para onde o dinheiro está se movimentando. O gráfico, eu não sei se o pessoal do celular vai conseguir enxergar, mas basicamente a parte azul, BB, azul celeste, significa que a ação está ganhando momentum, está ganhando ali fluxo, tá? Entrando em algo que se diz alta performance, então é um bom momento para estar ali recolhendo frutos, tá? De uma especulação ou de um investimento, o setor vai muito bem, no caso ali o setor imobiliário, está com a setinha vermelha mais íngreme aí na parte nordeste, aí talvez no seu site, na sua página na parte esquerda superior, tá? E na parte vermelha são as ações que estão, com dificuldade, certo? Estão ali num ostracismo, digamos assim, tá? Parte verde estão liderando, é o melhor quadrante para se estar, então a gente tem se movendo para aquela parte verde, como é para o começo de semana, que é uma ótica de começo de semana, se movendo para a parte de liderança, estão ali small caps, tá? O setor financeiro, tá? Tentando ganhar tração com a setinha para o lado verde, tá certo? E o setor de utilities também, passando já da divisa ao mais próximo para estar liderando, o setor de utilities aí, energia elétrica, saneamento básico, por exemplo, tá? Na parte perdendo tração, industrial está perdendo tração, tá? E índices materiais básicos, depois de liderar o começo do ano inteiro, tá? Sai do campo verde e está no campo amarelo, ou seja, enfraquecendo. Amarelo enfraquecendo, vermelho parado, azul melhorando, tá? E verde liderando, tá? Vocês podem perceber que o icon, o icon que é o índice de consumo, né? Varejo, está fraco, tá? E essa setinha azul aqui, ó, tá? Ele está meio que lateral apontou, está começando a apontar para uma melhora, está começando a ganhar momento, mas de uma melhora do pior quadrante possível para um quadrante ameno que começa a aquecer, que é o azul, certo? Então, sim, não é o melhor timing, tá? Para se ter no índice de consumo, tá? Talvez a melhor maneira de se interpretar esse gráfico nos setores, nos índices, tá? Dos setores, seria ali o cruzamento do vermelho para o azul, tá? Seria um bom timing, o início de um bom timing, a ação está aquecendo, está melhorando, tá? E com certeza dentro do azul, encontrar aí um preço interessante e acertar na mosca nunca é possível, ainda não é possível, talvez um dia seja, mas esse gráfico dá principalmente os cruzamentos de quadrantes como um bom ou uma boa interpretação. E o vermelho para o azul sai ali de um preço caindo ou de um preço lateral para uma melhora, tá? Via fluxo financeiro, a gente tenta também projetar os preços, tá? Bom, setor, também dentro desse relatório da Eleven, tá, pessoal? Créditos totais para a Eleven aqui e o pessoal da Blue Star, certo? Ele se mantém fraco, mas melhorou um pouco, então a setinha está apontando para o azul, certo? Apontando para o azul, um belo incremento, falta ter ainda um belo incremento de momento, de momento, né? Por enquanto é um setor para observar e não um setor para estar de fato com uma expectativa muito alta, é a observação, olhar o gráfico como a gente vai olhar já já da Magalu, tá? Então a Magalu está fraco, sentido oeste aí, que o oeste, no caso, seria o azul. Então o sentido da Magalu é boa, mas ainda está sem força. Se você pegar o OBV, por exemplo, o indicador de volume está com volume fraco, talvez até vendedor ainda, tá? Pessoal, agora passando para o gráfico, eu vou trazer a ótica semanal primeiro e essa ótica é um pouco mais apocalíptica, então prepara o coração, onde eu mostro para vocês que toda a queda de março se deu, certo? Logo em seguida, precursora de uma alta exponencial, então essa alta de verde aqui, ela bateu todos, todos os alvos que eu tinha para 2020. Então quem que eu estou estudando agora não é mais a queda de 2020, e sim a alta de 2020. Então a partir deste movimento aqui começo a traçar pontos tanto de retração, como foi aqui o 22,77, passado para vocês aqui nos vídeos anteriores, região dos 22,40, 22,30 ali, como também agora 17,26. Então aqui no 17,26, pessoal, mais ou menos, é 50% dessa alta de 2020. Tem uma retração de 50%, aproximadamente 50% dessa alta. E por que eu estudo essa alta aqui? Porque entrou muito volume e é uma nova realidade da Magalu, tá? Não vou pegar mais a realidade aqui pré-2020 ou da queda de 2020, e sim alta. Então estou estudando essa alta. E aí eu tenho esse ponto 17,26 como principal ponto de suporte, isso visando o primeiro semestre de 2021. Não é só esse mês ou mês que vem, é um ponto bem distante da precificação atual, então ele também ganha em extensão de tempo. Ele vai ficar nesse gráfico meu aqui por um bom tempo, tá certo? E digo até para o 2021 inteiro. A Magalu recentemente está fazendo aqui uma quebra de pivô de baixa, que é um primeiro sinal de reversão de tendência no curtíssimo prazo. Então essa região, tá? Se você não acredita que vamos cair até 17,26, não tem problema, muito provavelmente você está correto, a probabilidade é pequena de vir para o 17,26, mas de novo, como grafista, seria uma honra ter o preço da Magalu ali para mim. Se você não acredita que ela vira para cá, ela tem que vencer, na minha opinião, os 22,77, fechar a semana acima dos 22, testar o 22 de cima para baixo, tá certo? Então esse é o movimento da Magalu para o primeiro semestre. 17,26 é o ponto mais gastrite que eu considero, o suportão. 22,77 é o divisor de águas, como está negociando abaixo, é resistência, e abriu a semana abaixo, fechou semana passada abaixo, e ontem tocou de baixo para cima, resistência. Alvos, pessoal, para cima, 26,89, um alvo secundário, 26,89, está nessa faixa de preço, e principalmente 32,25. Alvos, divisor de água e suporte, valem, tem validade para o ano. Então isso aqui é uma estratégia muito, vamos dizer assim, confortável para se analisar independente da variação dos preços. E de novo, a minha perspectiva começa, o contexto meu, começa no final de março, ou no meio de março, fundo, até essa alta que nós conseguimos desenhar aqui como máxima atual em setembro, outubro. Então é esse o estudo que eu faço. Quando a gente vai para o curtíssimo prazo, eu tenho mais pontos para vocês, e aí entra sempre as atualizações, mas principalmente quem está de olho no curtíssimo prazo e também para trade. essa região em azul é uma região muito clássica de fim de demanda. Então nós fizemos uma demanda aqui, certo? Entre esse ponto e esse ponto e agora a gente tende a terminar essa demanda, espelhar essa demanda aqui para baixo, como se fosse um ctrl-c, ctrl-v dos preços. Então, máxima baixa, fica em máxima baixa. Então nessa região entre 21 e 02, principalmente de 21 e 85, eu espero algum tipo de interação compradora, tendo alvo em 22,77 como foi tocado ontem, então continua sendo alvo. De novo, se você não acredita que vamos para o ponto apocalíptico, eu teria como filtro, eu, Bruno Mazone, teria como filtro fechar a semana acima dos 22,77 porque, pessoal, é o grande suporte. Tocou uma, duas, três, podemos considerar quatro aqui, cinco, e os comprados apareceram, só que os vendidos ganharam e tiveram volume no ganho. Além de ultrapassar a região dos 22,77, mostraram volume, aumento de volume, está vendo? Então tem que respeitar a tendência atual. Vejo, sim, como uma região que vai ter interatividade compradora, porém com um limite em 22,77. Venceu o 22,77, pessoal, o próximo alvo está aqui em 24,76, 25,13. E aí os alvos para cima são bem clássicos aqui que eu trago para vocês, está com 26,89, 27,63, 29,01, 29,83. E aí tem diversos alvos também. O gráfico e a periodicidade que mais me agrada é justamente a semanal. Devido a toda a fúria dessa alta aqui, eu não consideraria como uma reversão de tendência. Por exemplo, a Magalu não vir somente para esse segundo ciclo de baixa, mas tem um terceiro a partir aqui da região dos 22,77. Então estou bem tranquilo enquanto a reação dos vendedores e até da realização de lucro na Magalu. Não vejo como reversão de tendência, só o momento que talvez o gráfico o pessoal da Eleven ajude fraco para o setor. Primeiro trimestre historicamente é ruim para o setor de consumo e nossa realidade não ajuda muito. Tendo algumas mudanças econômicas, não digo que macroeconômicas, mas assim, de estrutura econômica, como por exemplo, aumento da Selic projetado pelo Banco Central e já realizado 0,75 e um poder de consumo menor da nossa moeda por hora, inflação alta. Três, auxílio menor, auxílio mais fragilizado esse ano, não só por muitas pessoas estarem desempregadas há algum tempo já não tendo auxílio, mas também pelo valor nominal do auxílio, trazem aí uma certa nuvem de, ah, espera, mesmo por uma empresa excelente como é a Magalu. Então faz parte também do mercado estarmos em ciclos de baixa, não em um ciclo de baixa, plural, e eu trago para vocês aqui, eu sei, um ponto apocalíptico, sim, mas como, sei lá, como youtuber, como analista, CNPI, como Bruno também, eu não poderia deixar de trazer para vocês essa expectativa porque pode acontecer, tá? É sempre bom estar preparado para diversos temas, para diversos cenários, é isso que a gente faz, pessoal, investidor ou especulador é 100% reativo, a gente não faz tendência, tá? Não temos nem poder para isso e nunca teremos provavelmente, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tchau, tchau.